Música Já que sou brasileiro e o som do bandeiro é cedeiro, tem direção Já que subi nesse ringue e o país do swing é o país da contradição Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão A dança, meu gangudengo, a chica do mamulento, o charme dessa maçã Pra quem foi? Fez o samba embolar Quem foi? Fez o corpo sambar Quem foi? Fez a ema gemer na boa Quem foi? Fez o corpo com coca Quem foi? Fez o corpo no lugar Quem foi? Fez o saco, cantor de lagoa Quem foi? Me diz aí, diga deão Oi, foi-se Tu compras Cumprir Pagar Pagar Me diz quanto foi Porque é de real Ah, me diz quanto foi Porque é de real Me diz aí, diga deão Oi, foi-se Tu compras Cumprir Pagar Pagar Me diz quanto foi Porque é de real Me diz quanto foi Ai, oh, 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 ai, oh, oh, ai, oh, oh, ai, oh Já que se sou brasileiro, do penteiro, do batuque Do pique, do picadeiro, do pandeiro, do rapique Do funk rock, do toque da patinela, do sopa na passarela Nessa alma brasileira, despecando da ladeira, na zoeira da panguela Alma brasileira, despecando da ladeira, na zoeira da panguela Já que se sou brasileiro, do penteiro, do batuque Do picadeiro, do pandeiro, do rapique Do funk rock, do toque da patinela, do sopa na passarela Nessa alma brasileira, despecando da ladeira, na zoeira da panguela Alma brasileira, despecando da ladeira, na zoeira da panguela Diz aí quem foi? Quem foi? Vês o samba lá Quem foi? Vês o povo samba Quem foi? Vês a emagime na panguela Vês o povo com troca Vês o povo com troca Vês o samba Vês o samba Vê o lagoa A bênção são samba Tchau.